Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos uma receitinha bem prática para a dona de casa que gosta de receitas fáceis e práticas. É essa aí que eu estou fazendo hoje. Então, a nossa receita de hoje é um macarrão na pressão com 3 quilos, uma comida até tão alta, né? Esse receita é deliciosa, é super cremoso e nós vamos já apresentar os ingredientes para vocês. Mas, você que está chegando no canal, ainda não me inscrito, aproveita, ative o sininho, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Para vocês, eu passo a passo dentro, a gente se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Mas, mesmo assim, na pressão, ele vai ficar por 3 minutos, tá? Na panela de pressão. Fica prontinho 3 minutos. Nós temos aqui uma bexiga de linguiça calabresa. Nós temos aqui uma caixinha de creme de leite. Nós temos aqui duas xícaras de molho de tomate caseiro. Eu tenho... Vou deixar o link na descrição. Aí, eu já adicionei aqui também alguns pedacinhos inteiros, ó. Já fiquei aqui junto. Mas, aqui eu tenho um molho de tomate caseiro. Tem... Vou deixar o link aí, tá bom? Eu tenho aqui um pedaço de pimentão amarelo. Eu tenho aqui duas folhinhas de louro. Só para dar um sabor. Eu tenho aqui uma cebola branca pequena, picadinha em cubos. Eu tenho dois dentes de alho. Sal. É... É... A safrão da terra. Aí, eu tenho aqui a raiz. E aí, você fala, mas eu não conheço safrão da terra. Tem que ser assim, ó. Ele tá picadinho os pedacinhos, tá vendo? Mas, eu nem vou colocar a mão, porque ele é muito forte. Mancha a mão da gente pra caramba, ó. Eu usei luva para cortar, tá? Mas, você pode ralar também, se você quiser. Tá? Aqui, ó. Eu tenho as raízes aqui, para quem não conhece. Olha, esse aqui é o safrão da terra. Eu compro na feira. E, talvez, na sua região, na sua cidade, também você encontre, tá? As bandejinhas lá de safrão da terra. Então, eu uso para fazer o meu shot de manhã. Eu uso para tudo. Então, é bem mais fácil. E eu tenho aqui, também, é... 100 gramas de queijo mussarela cortada em cubos. Então, vamos começar a nossa receita. Primeiro, nós vamos fritar essa linguiça aqui, dar uma douradinha, para tirar o efeito de gordura na airfryer. Aí, você vai falar assim, ah, mas você não tá usando óleo, você não tá usando um azeite, uma gordura? Não, porque a linguiça já tem a gordura própria dela. E eu vou até dar uma douradinha aqui na airfryer, para tirar o excesso de gordura. Tá bom? Já ficou pronta. Olha só, linguiça, ó. Sequinha. Agora, eu vou tirar daqui. Gente, eu já estava esquecendo das urnas aqui. Meu marido lembrou que isso. Ah, eu vou colocar o meu páscoo. Então, eu vou colocar. Porque nós gostamos de uma refeição bem-vindo. Vou reservar aqui. Nós vamos começar aqui, colocar tudo na panela de pressão. Fazer uma caninha aqui com a cebola. O alho. Vamos colocar tudo na panela. Essa receita, ela é muito fácil de fazer, gente. É muito prática. É deliciosa. No entanto, ela é pronta, é rapidinho, né? Não tem segura. Com o pimentão. Vamos colocar um pouquinho aqui do açafrão no fundo. E o restante a gente coloca depois. Vamos adicionar aqui a nossa massa. A gente coloca aqui de 150 gramas dessa massa aqui, parafuso. Sem glúten, tá? Vamos colocar o restante do açafrão. Já podemos colocar duas folhas de levo. Já podemos adicionar o sal. Já podemos adicionar a linguiça. Olha que maravilha que vai ficando isso. Já podemos adicionar aqui também, no nosso molho de tomate. Vamos adicionar todo ele. E por último, nós vamos deixar o creme de leite e o queijo, para depois. Agora, nós vamos adicionar aqui, meia xícara de água. Aí, você pode questionar assim, ah, por que que vai colocar esse macarrão aqui, essa massa sem glúten? Ela é bem mais consistente do que a normal. Então, para ela ter um bom cozimento, para ela não estar dura, apesar de ter todos esses temperos, é preciso adicionar um pouquinho de água. Vou, então, mexer o creme de leite e o suficiente. Agora, eu vou colocar a tampa. Vou colocar no fogo ali. Quando começar a chiar, a partir desse momento, eu conto três minutos que desligo o fogo, para dar uma olhada. Vou contar os três minutos que volto, para mostrar para vocês o resultado. Já, vou no ponto, já se passaram uns três minutinhos. Ó, ficou calmo praticamente tudo. Agora, é hora de a gente colocar o creme de leite. Vou retirar as folhinhas de louro que tem aqui, para adicionar o creme de leite. Agora, vou desligar o fogo. E desligar bem aqui, tá bom? Agora, adicionar o queijo. E já vamos colocar na vasilha, onde vai ser que sair, tá bom? Nossa, a massa já ficou pronta. Maravilha! Vou colocar uma coisa aqui, um minutinho. Vou retirar a massa. Agora, a gente deve estar. Agora, eu tenho que servir. Vou deixar o creme de leite. Olha a creme de leite. Olha a creme de leite que ficou. Olha a creme de leite, olha só. Olha esse ceijinho. Tudo de bom, né? Hora de degustar essa delícia. E desde já, você que ficou até o final, fico muito agradecida por você ter ficado por aqui. Não esqueça de colocar o dedinho aí, ó. Clicar e deixar o seu like, bastante like. E eu vou ficar por aqui, ó. Eu gostei dessa maravilha. Tudo de bom. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.